Eu já posso iniciar mesmo, senhoras e senhores? Passa a segunda fase da ordem do dia, compreende a discussão e votação das proposições que dispensam apreciação do plenário. Designo como relator, deputado... Posso, eu vou colocar o relator aí? Dorgal Andrade. Designo como relator, deputado Sávio, para os projetos de lei 1009, 2019, 10015, 2019, 1022, 2019, 5.369, 2018, 1.158, 2019. 2019, somente estes. Obrigado, senhor presidente. Essa relatoria está em condições de apresentar. E, tendo em vista a conformidade da redação, o texto aprovado pelos deputados, esse relator opina, por dar as proposições designadas para essa relatoria, por vossa excelência, a redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em votação, o parecer da redação final. Encerra-se a discussão. A presidência nos termos... Em votação, o parecer de redação final. Cada um, por sua vez. Que se aprovarem, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a fidelidade da reunião, declaro encerrada. Aqui não registrou a minha presença, não. Mas fica registrado aí. Deputada, só para o senhor assinar aqui, por favor. Deputada. Deputada, só para o senhor assinar aqui, por favor.